Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês o meu primeiro vlog do canal. Então gente, ignorem tá, a blusa de frio gente, é que está muito frio tá gente? E o meu cabelo muito bagunçado, porque fazer faxina né gente? Então, relevem tá? Então gente, eu vou tentar gravar para vocês tá, uma faxina que eu vou fazer aqui em casa. Gente, eu não sei se eu vou conseguir tá, porque os quartos daqui é muito pequeno. Então eu não sei se eu vou conseguir, mas o que eu consegui gravar para vocês, eu vou gravar tá gente, para vocês verem. E já vai gente, avaliando o vídeo para mim, clicando em muito gostei, que vai me ajudar bastante tá bom gente? Então gente, vem comigo. Então gente, eu vou começar aqui pelo meu quarto tá, é bem pequeno espaço tá, aqui ó, como vocês estão vendo aqui ó. Aqui ó, o espaço é bem pequeno, entendeu? Olha a bagunça gente, tá uma bagunça enorme. Então eu vou começar, olha isso gente, uma bagunça enorme. Então eu vou começar aqui para vocês, tá bom? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.